Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse é o chão da luna, luna, luna Parece um patinho Dois, dois, dois patos Olha, você tem aí Bingo, bingo, bingo Ainda não é bingo, Júpiter Você ainda precisa de dois números Você ouviu isso? Que eu fiz bingo? Não, eu ouvi um miado Vai, luna, eu quero ganhar o grande prêmio Agora eu ouvi De onde vem esse miado de gato? Eu vou lá fora dar uma olhada Ei, esperem por mim Acho que já parou Olha só É um gatinho Oh, ele é tão fofo Eu acho que ele tá com fome Cadê a mamãe dele, luna? Eu não sei Mas ela deve estar por perto Você acha que ele pode tá doente ou do dói? Não Ele tá bem O coração tá batendo forte Ufa, ainda bem E as orelhas dele? Tão sujas? Estão limpinhas A barriguinha também Ele tá limpinho Não tem nenhum machucado Nota 10 pra sua saúde, gatinho Ele tá com um negocinho branco no bigode Não é nada, Júpiter Pode olhar É só leite, viu? Ufa Uau Olha só quantos bigodes ele tem O tio Geraldo tem um só É Os gatinhos têm mais de um E os bigodes dos gatos São muito diferentes do bigode do tio Geraldo A mamãe sempre diz que o tio Geraldo fica bem mais bonito de bigode Será que ele também usa esses bigodes pra ficar mais bonito? Eu não sei Mas acho que eles devem servir pra mais alguma coisa Ô, Cláudio O Cláudio também tem bigode Cláudio Pra que serve seu bigode? Ele não sabe, luna Hum Nem o Cláudio sabe pra que serve o bigode Será que o bigode dele é igual ao do gato? Muito interessante Eu preciso saber pra que serve o bigode do gato O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Eu vou descobrir Oh, olha Ele dormiu Ele dormiu e nem tirou o bigode Será que as pessoas também dormem com bigode? Se a gente tivesse bigode Ia saber o que fazer com ele Já sei Acabei de ter uma super ideia para um experimento Se queremos entender pra que serve o bigode do gato Precisamos de bigode de gato Que bigodão você tem, luna? Miau Isso é tão legal Oh, luna Com o bigode dá pra sentir o vento Cláudio? Tá tudo bem? O Cláudio prendeu o bigode Ah, já vou ajudar você a sair Cláudio Espera Prontinho Saiu Você tá bem? Olha, Zuna O bigode do Cláudio ficou amassado Tá engraçado Hehehe Então É isso Será que o bigode do gato serve pra eles medirem por onde eles vão passar? Como uma régua? Talvez O Cláudio não usou o bigode pra calcular o espaço por onde ia passar E acabou amassando todo o bigode É isso A gente vai fazer de conta que era gato Miau Bom, nem todos tem que fazer de conta Hehehe Somos gatos Eu continuo com o meu bigode Olha onde eu consigo colocar o pé Ou é uma pata? Nove, dez, onze, doze Eu tenho doze bigodinhos Eu tenho dez Eu tenho doze também, Luna Igual a você Como é fácil saltar sendo gato Moleza Só um impulsinho e pronto Somos muito flexíveis Isso é incrível Se meus bigodes passam Eu também passo A Luna tava certa A gente usa os bigodes para calcular os espaços Você tá aí, Cláudio? Sim É só usar o bigode e atravessar o buraco da cerca Eu não consigo passar Mas eu posso pular Mamãe! Miau Onde você estava? Procuramos tanto você Ah, esse buraco na cerca Ele deve ter passado sem a gente perceber Oi, eu sou o Plínio E vocês, quem são? Somos gatos Ora as bolas Miau Ei, nada disso, Cláudio Plínio, somos vizinhos Eu sou a Luna Lembra? A gente tá tentando descobrir Pra que serve o bigode do gato Eu usei os belos para calcular o espaço na cerca que divide o quintal Igualzinho no experimento Preciso me lembrar disso Então é pra isso que serve o bigode? Também Mas eles servem para outras coisas Você acha que o gato só sabe miar e pular? E o que mais você sabe sobre o gato? Temos boa visão, ótimo tato Excelente paladar e olfato E o bigode, ele também faz parte do nosso sistema sensorial Você sabe que nós gatos somos bons em saltar? Mas aposto que não sabe que usamos nossos bigodes para nos orientar Uau! Uau! Essa é a melhor experiência de todas Para calcular a altura e a distância e não se espatifar Nada melhor do que usar o bigode para nos ajudar Alguém aí quer arriscar? Então é pra isso que serve? Ter bigode é legal No claro ou no escuro O bigode é um ponto seguro Quanto maior e mais longo, pior pro permilongo E pra terminar essa canção, momento de observação Os bigodes também demonstram a nossa emoção Miau! 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 Brava! Miau! Feliz! Nervoso! Miau! Feliz! Bravo! Muito bravo! Eu acho que o gato Júpiter ficou com um bigode só Olha, eu sou o tio Geraldo É ele, aquele gatinho Acho que ele veio aqui se despedir Tchau, tchau, gatinho Boa noite Será que a gente vai ver ele de novo? Claro que vamos Ele é nosso vizinho Amanhã mesmo vamos convidá-lo para o nosso show Isso mesmo, Cláudio Vamos convidá-lo para o show dos bigodudos Vem, vamos preparar a nossa apresentação As almofadas ficaram macias E muito cheirosas A mamãe faz cada almofada fofa Vem, temos que nos preparar Os convidados já devem estar chegando Olá, senhoras e senhores Bem-vindos Miau Você acha que o gato só sabe mirar e pular? E o que mais você sabe sobre o gato? Temos boa visão, ótimo tato Excelente paladar e olfato E o bigode, ele também faz parte do nosso sistema sensorial Você sabe que nós gatos somos bons em saltar? Mas aposto que não sabe que usamos nossos bigodes para nos orientar Uau! Essa é a melhor experiência de todas Luma, os convidados, olha Eles dormiram Por que será que os gatos dormem tanto de dia? Por que será que eles não dormem à noite? Será que algum outro animal passa a noite acordado? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz Esse é o show da Luna